Bom, meninas, eu vou lavar aqui um pé de almeirão para eu fazer salada e vou cortar ele. O pé de almeirão aqui está custando quatro e pouco pé. E é bem grande. Então, vamos lá. Vou cortar esse daqui. Vou lavar ele. Vou lavar ele. Vou lavar ele e daqui a pouco eu volto com vocês. No caso, para impedir aí o barulho, ok? Olha, esse que ficou aqui, esse dali eu já lavei. Agora esse daqui eu pego uma sacola e coloco ele aqui dentro, seco, sem molhar. Porque daí ele dura bastante tempo. Aí assim eu ponho a geladeira na parte de baixo. Onde não fica muito frio. O que eu faço? Essa aqui está a parte pequena, né? E essa aqui está a parte grande. Aí eu coloco uma sobre a outra aqui, ó. Eu sei que todo mundo já sabe fazer isso, né? Mas cada um tem o seu jeitinho. Deixa eu tirar aqui essa água daqui, ó. Deixa eu tirar aqui essa água daqui, ó. E esses rodinhos eu a mão na roda. Aí, você vem aqui e faz isso aqui assim. Tire essa pontinha aqui fora, que descarta. Aí você vem picando. Esse não vai ficar muito fininho, porque a minha faca, ela... Faca que realmente é um... Duas, mas uma pior do que a outra, certo? Então, eu vou picar com elas e já volto com vocês aqui, porque a máquina está lavando. Está fazendo muito barulho, ok? Então, eu vou picar com elas e já volto com vocês aqui. Então, eu vou picar com elas. Olha, as minhas, piquei até o último pedacinho, certo? Certo? Olha, assim aqui, viu? Só não deu pra mim picar mais fino, mas assim tá de bom tamanho, porque depois também você tempere e ele murcha, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Depois eu vou usar a cebola, certo? Eu guardo a cebola aqui no potinho, né? Aqui já tem cebola picada e depois vou usar o limão, ok? E vou usar azeite também. Só que eu não vou temperar agora, beleza? Se você gostou aí, meninas, é só comentar, curtir, ok? Sei que todo mundo sabe fazer isso, né? Mas cada um tem o seu jeitinho, ok? Desculpa aí o barulho das pessoas e a máquina de lavar a roupa. E aí E aí E aí